O núcleo de ensino, pesquisa e extensão Sensibiliza é resultado de um trabalho conjunto de professores, funcionários e estudantes com o objetivo de implementar uma política institucional de acessibilidade e inclusão na Universidade Federal Fluminense. Na verdade eu comecei com um projeto de extensão chamado Sensibiliza, que a ideia era sensibilizar os professores e estudantes de medicina para a questão da pessoa com deficiência. E como eu percebi que não era só uma questão na faculdade de medicina que existia essa falta de inclusão desse tema, eu sugeri, eu procurei a PROAC, a Proreitoria de Assuntos Acadêmicos, para que fosse criada uma política inclusiva na UF. Então, na verdade, a partir de um projeto de extensão, a ideia é que seja construída essa política em que a UF tenha propostas de inclusão da pessoa com deficiência e depois, com a entrada da professora Cristina Delu, da Educação, ela trouxe não só em relação às pessoas com deficiência, mas também a pessoas com outras necessidades educacionais especiais, com pessoas apresentando autismo, transtorno de desenvolvimento, incluindo dislexia e superdotação também, que são pessoas superdotadas também e têm necessidades educacionais especiais que devem ser atendidas. Criada em 2005, o projeto procura sensibilizar a comunidade universitária diante das dificuldades enfrentadas por portadores de deficiências e outras necessidades educacionais especiais nos espaços, ambientes, materiais, ações e processos desenvolvidos na universidade. Na verdade, nós temos, talvez, umas três grandes áreas de atuação. Uma primeira junto às coordenações de curso e com a inclusão do tema deficiência e pessoas com necessidades educacionais especiais nos próprios cursos. O que a gente vê é não só trabalhar a questão da visão diferenciada da pessoa com deficiência, diferenciada em relação ao senso comum, perceber essa pessoa dentro de uma diversidade que existe na sociedade, mas também de questões específicas que os alunos têm que ter na graduação e serem formados já com uma capacitação técnica para isso. Por exemplo, os enfermeiros, os advogados, as pessoas que trabalham com comunicação, com a terminologia que é usada, os médicos. Então, a ideia, um dos objetivos, um canal desses objetivos é essa inclusão do tema deficiência, seja através de projetos de ensino, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Outro é a questão da acessibilidade em si da universidade. Então, a gente, quando trabalha, quando a gente está falando em UFA, a gente está falando em Niterói, nos campos que a gente tem em Niterói e interior também. Então, o que já existe em relação à acessibilidade e o que precisa ser desenvolvido? E acessibilidade não só uma acessibilidade arquitetônica, mas também comunicacional, pedagógica, metodológica, atitudinal, como essas pessoas são vistas. E uma outra linha é de atuação para que a gente consiga isso. Por exemplo, a gente fez propostas para o PDI, para o Plano de Desenvolvimento Institucional, e a gente conseguiu, encaminhou para o Ministério da Educação e Cultura, que nós conseguimos através do MEC, da Secretaria de Educação Superior, o programa Incluir, nós fomos contemplados agora esse ano, para a criação do núcleo. Então, nós estamos conseguindo material, instrumentos, equipamentos para atender as pessoas com deficiência. Entre as ações desenvolvidas pelo Sensibiliza UFA, destacamos A parceria com a COSEAC no vestibular UF 2008, para o atendimento a candidatos com necessidades educacionais especiais. O desenvolvimento de um cadastro de projetos relacionados a pessoas com deficiência. A realização da vivência inclusiva, no encerramento dos cursos de capacitação promovidos em 2007, pela divisão de treinamento e avaliação. A participação no acolhimento estudantil, recepção da UF aos calouros de 2007. O cursosetto é o ESI. O cursoet Alivar